O governo federal está coletando sugestões da sociedade sobre um tema que está mobilizando diversos países ao redor do mundo, uma política nacional de cuidados. Aberta em 30 de outubro e vigente até 15 de dezembro, essa consulta vai apoiar a elaboração da proposta prevista para ser apresentada ao presidente Lula até maio do ano que vem. O assunto ganhou as páginas da última prova do Enem, a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, mas a discussão não ficou restrita aos milhares de estudantes que responderam à prova. Do lado de fora da sala de aula, o tema é objeto de pesquisa por parte de estudiosos e assunto no governo. Em 2022, as mulheres dedicaram em média 21,3 horas semanais ao trabalho doméstico e cuidados não remunerados, enquanto os homens participaram dedicando 11,7 horas a essas tarefas. De acordo com o estudo do IBGE, enquanto 91,3% das mulheres realizaram alguma atividade relacionada a afazeres domésticos em 2022, essa proporção foi de 79,2% entre os homens. Uma outra pesquisa elaborada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas chegou à conclusão de que o trabalho doméstico e de cuidado renderia um aumento de 13% no PIB, caso a atividade fosse remunerada. A gente estima ainda com o rendimento médio das trabalhadoras domésticas, que é o pior rendimento médio da economia, né? Então, a gente ainda pode estar subestimando o quanto esse trabalho impactaria de forma monetária, né? Caso ele tivesse um valor atribuído a ele, não fosse feito de graça, né? Para a mulher que precisa, às vezes, abrir mão da carreira para se dedicar ao trabalho doméstico, ou acaba acumulando o trabalho na rua com o trabalho de casa, as consequências são notáveis. Essa entrada das mulheres no mercado de trabalho, ela não vem sendo acompanhada com uma maior participação dos homens nas tarefas do lar. A consequência disso é que as mulheres acabam ficando sobrecarregadas por conta desse trabalho que é essencial, ele precisa ser realizado. Então, as mulheres, elas acabam sendo vistas, por exemplo, como trabalhadoras de segunda categoria, elas acabam sendo as primeiras a lerem demitidas em momentos de crise. Isso porque os rendimentos, os salários das mulheres, eles não são vistos como para o sustento do lar, por exemplo. Então, na hora de descartar alguém no mercado de trabalho, elas são a primeira opção. Para cuidar de quem cuida, desde janeiro, o governo federal prepara a Política Nacional de Cuidados. E para ajudar na construção deste caminho, está aberta até o dia 15 de dezembro uma consulta pública para ouvir a população sobre quais medidas devem ser adotadas para garantir o direito ao cuidado e apoiar as famílias brasileiras. A previsão é de que a Política Nacional seja lançada até maio de 2024. É central a participação social, porque a gente precisa ouvir o que a sociedade pensa, o que a sociedade pensa a respeito do que deveria ser uma política de cuidados, quais são as suas necessidades, quais são as suas propostas. E estamos realizando também uma série de rodas de diálogo e de conversa com diversos públicos que são, que a gente acha que é muito importante ouvir a sua opinião desses públicos para poder construir essa política da forma mais eficaz possível e que atenda da melhor maneira possível a necessidade desse conjunto da população que é formada por grupos, às vezes, tão diversos. Se você se interessa por esse tema e quer fazer contribuições a essa consulta, é só acessar a plataforma Participa Mais Brasil nesse endereço que aparece aí na sua tela.